E aí galera, data do games, tanto do canal quanto do grupo do Facebook, canal do Youtube, a gente vai continuar aqui Streets of Rage Z, vamos chamar ela assim, esse é o segundo estágio, como eu disse, é muito massa, o cara que hackeou esse jogo, que fez essa versão da Streets of Rage para o Open Ball, o cara caprichou, você vai percebendo a qualidade das porradas, das facadas, o desenvolvimento dos golpes do seu personagem, no andamento do jogo, então é do caramba, só isso que eu posso falar, então vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, o segundo estágio, e vamos sacar um pouquinho a trilha sonora do jogo, daqui a pouco a gente volta no diálogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trilha sonora, o cara atirou onda na trilha sonora do jogo também, você vê personagens da Streets of Rage 2, da 3 juntos, ao mesmo tempo, você vai ver um personagem da Final Fight, que eles vão colocar para te enfrentar, é aquele cara que gosta muito de defender os golpes, daqui a pouco ele aparece, e vocês vão, vão ver também. Engraçado que nas versões oficiais da Streets of Rage, o Adam só jogou a primeira, né? Ele aparece na Streets of Rage, se eu não me engano, na 2, ou é na 3, e depois não aparece mais. Mas, mas assim, ele aparece só como coadjuvante, né? Só como, assim, nas, nas cenas, né? Apelação do caramba, peraí E aí 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 Signal Ó pra esse cara muito chato Eita, era pra ter jogado logo Mas o outro não Sobe, sobe Isso Isso Passamos de fase Ó a música Pensa numa resenha Vou deixar o áudio do jogo rolar mais um pouco Mas é só um instrumental a música Eita, uma maçã é? Percebi Ixi Gira caramba Se fela da gaida não gira Cai em pé, pô, tá doida? O que é isso aqui? Sei lá o que era aquilo ali Signal Não é, não é item de cura não Tava demorando Isso Safada, ela só vem na voadora Vem safada Eita, é grana ali É, é grana, é grana Corre, 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 corre Ixi Joga esse cara Que esse cara gosta de defender tudo Isso Muito bom, velho Ela é muito agradável de jogar É um jogo muito agradável de jogar Você tem... É um jogo gostoso de jogar Eu não gravei ele antes Porque ele não pegava nas outras versões Essa nova que eu baixei está pegando Só espero que ele não bugue, né? Senão vai ser lamentável Olha, toma Olha o sangue descendo Diz que não é bem feito esse jogo Tem que comprar um cartão de memória de novo O meu foi pro Belelé Aí eu tenho que comprar um cartão de memória Pra poder... Voltar a jogar o Payball no meu Nintendo Whips Posso ficar sem não Deixa ele vir... Deixa ele vir... Eita caramba, Kinga Vem, meu filho Vem, meu filho Vem, assim, bora, vem Vem, assim, bora que eu resolvo o seu problema Vem, mano Isso O nome dele é Asher Ashes de Leste Vem, a sua pelão safado Tentar fazer a malícia aqui, né? Pelo menos tirar um pouco de sangue dele Esse cara apela demais Não, fica só nessa manha Ó, agora não deu, não Bora, rapaz Ó, peraí, bicho Ele é chato Vem, ó Deixa a tela vir, deixa Vem, assim, bora Ela é ruim, hein, tu, viu Apareça, meu filho Ele fica meio que se escondendo Ah, agora sim Cadê você? Isso Fica só aguardando ele aparecer, pô Ele é assim mesmo, escandaloso Ele vai morrer já Ó, meu filho, apareça Ele morrendo é uma voz de mulher gritando Vê a resenha O cara tirou onda mesmo Estágio 3 Mas aí vai ficar pra próxima, tá ligado É aqui que vai aparecer aquele personagem da Final Fight 3 Beleza, então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo A continuação da Stitch of Rage E... Fui 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 Fui